E entrou no segundo dia o julgamento dos policiais militares acusados da morte de cinco rapazes em Costa Barros. O caso aconteceu em novembro de 2015 e ficou conhecido como Chacina de Costa Barros. A Tatiana Nascimento está acompanhando. Tatiana, boa noite para você. Já existe alguma previsão em relação ao fim desse julgamento? Oi, Mônica, boa noite. Não tem previsão ainda, não. Ele foi retomado hoje, por volta de meio-dia. Ontem se estendeu até cerca de meia-noite. Os jurados ouviram as testemunhas de acusação, depois as de defesa e os três réus. Antes de seis da tarde começaram os debates. Quem está falando nesse momento é o promotor. Depois será a vez dos advogados e cada um tem até duas horas e meia para falar e pode pedir réplica. Dos quatro PMs acusados, um pediu para trocar de advogado e vai ser julgado numa outra data. Eles respondem por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. Os cinco jovens mortos teriam sido confundidos com assaltantes de um caminhão de cerveja. As famílias das vítimas acompanham o julgamento, claro. Algumas mães ficaram muito emocionadas e eu conversei com alguns pais. Vamos ouvir. Volta novamente os quatro anos atrás. Tudo que a gente passou, passa tudo novamente, entendeu? E a esperança que eu tenho é que eles saiam daqui todo mundo julgado e preso, todos eles. De preferência expulsos da corporação, né? Eu vou voltando para casa, obedeceram a ordem de parada dos policiais e foram alvejados com mais de cento de uns disparos. Meu filho, o Roberto, tinha 15 anos. Era um dos mais jovens que estavam naquele carro. E que estava naquela noite comemorando com os amigos o primeiro emprego que tinha conseguido. Exatamente. Primeiro emprego dele lá no atacador em Guadalupe. Eles erraram, confessam o erro deles e pagam o que tinham que pagar. Não queriam julgar o jovem como bandido, afirmando que os jovens trocaram tiro com ele. Sendo que não aconteceu isso. O jovem que tinha o sonho de ser um grande oficial da Marinha. Há quase quatro anos, essas famílias esperam justiça. Tchau.